Eu vou Eu vou Eu vou Sempre que a Virgem me peça Eu vou Eu vou Eu vou Pagar a minha promessa Pelos caminhos da fé Como tantos peregrinos Eu vou Eu vou A cova diria Agradecer a Maria Os seus milagres divinos Vou acender Uma vela A provar Que me agradeço E ao chegar A capelinha Aos pés da minha Santinha Vou também rezar o terço Eu vou Ave Maria Eu vou Eu vou Eu vou Por bato e prazoar Serviço das pós Eu vou Entre as mulheres Eu vou Eu vou Eu vou Antes de bem acabar Eu vou Santa Maria Eu vou Eu vou Sempre que a Virgem me peça Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pegar a minha promessa Vou chegar ao Santuário Vou beijar o chão sagrado Com a voz que Deus me deu Vou rezar olhando o céu Por tudo que me tem dado Eu também lá quero ir Pedir com amor profundo Pelas crianças e velhinhos Pelas crianças e velhinhos e milhões de peregrinos Que vão ao altar do mundo Eu vou 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 Antes de bem acabar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sempre que a Virgem me peça Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pegar a minha promessa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou lá E aí Eu vou, eu vou, eu vou, como a pátria vai passar Eu vou, eu vou, eu vou, antes de mim vai acabar